Muitas vezes o golpe é juntando o útil ao agradável. Então nesse fim de semana a fila do Trovinho fez dois anos, peguei um frilo e fui lá de fotógrafo clicar nas fotos. Nossas meninas estão crescendo, né Trovinho? E agora a gente está indo revelar esses filmes, então a gente está indo aproveitar. Se a gente não pega e fala, não, a gente precisa gravar um golpe, vamos lá revelar esses filmes, esse filme fica na gaveta por mês, ai caramba, preciso levar o filme lá pra revelar. Inclusive, a Nath, que edita umas coisas pra gente também, está com o filme da Cecila do aniversário de um ano, vamos passar na casa dela, buscar esse filme também e estamos indo no laboratório do Gustavo, amigo do Pirinho, pra revelar esses filmes e, cara, aprender também. Eu nunca fui num laboratório fotográfico revelar e ver o processo de perto com as minhas próprias mãos. Então, juntando o útil ao agradável. O laboratório do Gustavo é na casa dele, cara. Com licença, hein, Nath? Com vontade, com vontade. Com vontade. Galaf2, cara. Com vontade. Beleza? Valeu. Boa. Boa. Vou dar a mão também. Sempre. Aqui tem uma divisão bem clara, né? Café pra mim e químico pro filme, cara. Vem ao contrário. Tem uma galera que revela com café, né? Caffenon. E é similar o processo, né? Fazer um café, revelar um filme, esse processo, né? Tudo processo químico, né, cara? É isso, né, cara? Quando você faz a receita de bolo certinha, você conhece as variantes, você faz o bagulho, você consegue sempre o mesmo resultado. Na hora que você varia um fator, você sabe o que é que aquilo vai alterar e pode ver com mais clareza, né? E revelar filme é sobre isso, né? Sobre você conseguir reproduzir aquilo diversas vezes. Eu tenho que revelar um filme que tá vindo de Manaus, outro filme que tá vindo do Rio Grande do Sul, um que tá estourando no calor, a gelatina vem derretendo, o outro tá trincando fininho. E tem que sair os dois com o resultado bom, então, cara, é útil, sabe? Eu tenho que dominar o rolê pra sair direito. Comecei a revelar por minha conta, porque eu via que os laboratórios às vezes demoravam muito ou não me ajudavam nos rolês que eu precisava entender ali de química ou, tipo, não digitalizava, né? E eu queria o resultado digital. Ou a gente consultava também. É, muitas vezes revelar filme super revelado e tal, aí acontece, tudo bem, assim, mas eu acredito no negócio que a gente conversa e um aprende, eu entendo como é que você fotografa e aí eu posso revelar com base nisso. É um privilégio, um negócio sem imaginar, pô, 2021, a gente, todo mundo na era do digital, todo mundo querendo comprar o bagulho mais de ponta de celular que tem, sei lá, revelando o filme pra essa galera que é inacessível de outro modo, né? Eu acho... Não morreu e não vai morrer. Não morreu e não vai, cara. Não vai. Eu acho que enquanto tiver um diretor bom de cinema fazendo em filme, enquanto tiver uma galera boa clicando, vai demorar ainda pra acontecer a morte do analógico. Eu vou colocar aqui, né, a estação de montagem, isso daqui é uma guilhotininha que vem aqui pra baixo as pontinhas, vem e coloca aqui, ele corta já no comprimento certinho, vou colocar esse negócio aqui que é uma guia, por onde a máquina vai puxar isso daqui. E aqui eu venho e emendo o filme nessa guia com essa fita especial que aguenta o químico, né? Bola a revelação de vocês e depois eu cuido ele do resto. Que lindo o olho dele. Mas eu dei sorte que eu não sei, eu fiz tudo normalmente a vez, né? Essa máquina, na época que ela era vendida nova, ela custava valor demais de uma casa. E ela se pagava assim, na época já, se pagava em dois, três meses, o tamanho e a quantidade de fluxo que tinha. Ele é capaz de revelar oito, oito ou dez filmes por hora. Coloca várias dessas em série, com a galera abastecendo direto, que revela muito filme por dia. Demora pra sair o primeiro, mas depois que você vai abastecendo, a cada dois, três minutos tem saindo filme, né? Só sucesso. As últimas não bateu, mas tá bom. Esse daqui eu supero. Ih, então não saiu. Esse daqui eu supero. Gente, na praia e tal, que da hora. Depois que você trabalha muito tempo com imagem negativa, você começa a ver negativo, só. Tive leje, hein, cara. Coisa de foto express, hein. Uma horinha aí. Agora que a gente vai ver se eu fiz um bom trabalho. meu freela compensou aí, ou se o cliente vai reformar por causa do troço. Parece que deu certo. Depois de botar em todas essas máquinas, são aqui as fotos. E agora é só botar num pen drive, gravar num CD, tem um CD aí. Vou mandar pro drive pra gente. Então se pergunta, pô mano, mas aí tá agora no computador, pra que que vocês fizeram tudo isso? Não pegou a câmera, de tal. Cada filme ele é feito de uma forma, com uma química diferente, com um composto diferente. Você revela isso de uma forma. Então é mágico, tipo, é por isso que o filme não vai morrer. É isso que é tão especial das paradas e por isso que a gente gosta de fotos analógicas. Elas tem uma vibe, um filtro layer vibe que o Instagram não tem. E pô, vamos revelar que já é o nosso laboratório oficial, velho. Só vem um abraço pro Atos e toda a galera seja super bem-vinda. Se tiverem qualquer dúvida me chama, tamo junto. Demorou, a gente vai pôr suas informações aí real porque, cara, acho que a galera que tá no nosso canal se interessa um monte com isso daí. É isso, a gente se ajuda e só vamos. E o cliente tá feliz? Ô Sérgio, você gostou das fotos? Não. Fala valeu, Bolovo. Valeu. 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 Yeah. Aí sim, cara. Boa noite.